Fala aí pessoal, aqui é o Science in Game, sejam bem-vindos ao meu canal E é isso mesmo que vocês estão vendo Hoje tem episódio de Carros 2, o início dessa série Eu vou explicar pra vocês uma coisa importante, pessoal Muitos de vocês ficam me pedindo pra gravar a série, o mate falando A série de personagens clássicos E ficam pedindo muito que eu use, por exemplo, como jogo base O jogo Carros 2, que tem alguns personagens, algumas pistas específicas aqui nesse jogo Aí o que eu fiquei pensando? Por que não, então, ao invés de gravar episódios da nossa série de personagens clássicos Eu não grave pra vocês os personagens clássicos E ao mesmo tempo que vão fazendo a série de Carros 2 aqui pra vocês no canal Então eu espero que vocês possam curtir o início dessa série Eu já tinha gravado algumas coisas aqui, então Por isso vocês estão vendo esse troféu de ouro Mas eu vou recomeçar do zero, beleza, galera? Vou fazer de novo essa corrida aqui Pra gente poder avançar, beleza? Então, no primeiro momento é um treino básico aqui Pra gente poder se tornar um espião Eu vou começar com o carro que ele é clássico aqui em Carros 2 Que é Finn McMissile Hoje nós vamos correr, então, com o Finn McMissile E eu espero que vocês possam curtir a estreia dessa nova série Vamos nessa, então, galera! Finn McMissile Parece que nossa corrida chegou ao fim A única coisa que chegou ao fim é você que começou a ser Veremos Cê tá aí, né, sujeito? Pegue-o Mate, ele está fugindo E lá, Guia Metronhadora ativada Ah, ótima ideia Demonstruta as reyearshas, corre? E pra ficar assim E aí E aí A gente tem um ato de botada, ativando o paraquertar. É o fim do estraga-bar, você! Você viu aquele salto? É, bom trabalho, Matt. Esse treinamento sei lá o que é supimpa, Roy. Vamos de novo. Cuidado, a holotecnologia da academia é sensível. Ô, Matt, pega leve. Dá uma chancezinha aí pra gente. Sim. Agora veremos como carros com rodas à mostra têm uma performance melhor. Tá certo. Divirta-se. Eu deixo pessoal em casa. Matt, essa tecnologia é sigilosa. Aqueles carros ainda nem têm a autorização correta. A vontade, caixa de briga. Os amigos do Matt também são nossos amigos. Vamos pra outra simulação. Beleza, então, pessoal. Vai começar a estreia de Carros 2 aqui, jogando com o Finn McMissile, esse espião da Chrome. E eu espero que eu possa me sair bem nessa primeira corrida e vocês possam curtir bastante. Por enquanto, só tem carros vilões aqui. Eu vou correr contra eles. Vamos nessa, Finn. Um, três, dois, roubar. Tio, então, galera. Maravilha. Olha só, então, lembrando que nós, na verdade, estamos, não vou dizer substituindo, mas nós estamos transformando a playlist de carros personagens especiais na playlist de Carros 2. Então, vários personagens especiais vão aparecer aqui, ao mesmo tempo que a gente vai zerando este jogo também. Beleza, pessoal? É um jogo que vocês me pediam muito pra poder gravar, assim como tem carros Madder National Championship, carros Racerama, tem muitos carros pela frente aí ainda. Mas vamos lá, então, galera. Nós estamos com as séries ativas aqui no canal da Disney Pixar Carros 3. Nós estamos jogando e estamos agora começando com o Carros 2. O Finn está começando já a sua participação por aqui, liderando. E, galera, é o seguinte. Essa primeira parte aqui, na verdade, como é que é uma fase de tutorial, a gente fica aprendendo aqui algumas coisas, mas também é uma forma da gente poder ir avançando na história. A gente vai desbloquear vários personagens, vai ficar muito legal isso aqui, galera. Opa, opa! Ih, carros estão batendo aqui, galera. Que que é isso? Aqui tem aqueles garros, o nome deles é Acer, Tchunkov, sei lá, é uns espiões russos. E todos a mando do Professor C. O Professor Z vai aparecer aí ainda, né? Ele apareceu na simulação inicial, naquela cutscene inicial. Mas futuramente a gente vai enfrentar. Eu lembro quando eu jogava Carros 2 com a Raquel há bons tempos aqui. Nós jogávamos Carros 2. Quem sabe, galera, de repente a Raquel não possa aparecer aqui também em algum episódio de Carros 2. Vamos ver. Depende aí de vários fatores. Vamos tentar. Galera, é o seguinte. Eu já estou quase finalizando por aqui essa primeira corrida com o Finn McVicill. E desde já eu peço que vocês coloquem nos comentários qual o próximo carro vocês gostariam que eu corresse aqui em Carros 2. Lembrando que a maioria dos carros a gente tem que desbloquear ainda. Eu sei que já está desbloqueado o Relâmpago McQueen, o Mate, a Roller, me parece, a Roller, caixa de brida e o Fillmore. Eu acho que já está desbloqueado também o Fillmore. Então, vocês podem me pedir aí alguns desses carros que já estão desbloqueados. A gente vai tentar trazer para o próximo episódio. Beleza? Então, vamos lá, galera. Estou liderando até com uma certa folga. Foi só aquele momento que teve aquele estresse ali com aquele carro. Mas, no geral, a gente manteve aqui a nossa boa posição, a nossa boa colocação. Em direção à vitória. Vou pegar esses tubos aqui. Beleza? Agora eu faço aqui aquele drift maroto. Aí, muito bom. E, galera, é o seguinte. Como o Fillmore só tem jogável só em Carros 2, ele não aparece nem em Carros 1 nem em Carros 3, é legal poder correr com ele. Apesar que eu estou vendo um mod aí, galera, para poder instalar em Carros, se eu não estou enganado, o Carmo, o Battle, o National Championship, eu acho que é isso. Que dá para fazer muitas notificações legais e eu acho que dá para colocar o Fillmore lá também, mas eu não tenho certeza. Então, eu vou escutar um pouquinho melhor esse mod enquanto eu ganhei esta corrida. Sem maiores dificuldades, eu fui o primeiro com Acer Queen, Hugo Trunkov, Hugo Hugo. Essas foram as colocações aqui da corrida. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a minha pontuação de espião para que a gente possa ter um nível de autorização desbloqueado. Beleza, galera? Vamos, então, correr aqui para a nossa próxima corrida. Beleza, pessoal? Estamos aí para mais uma disputa com o FIMEC Missile. Agora, pela musiquinha. Pelo cenário. Me parece que estamos em Tóquio. Ou estamos no Japão. Alguma coisa assim. Só que agora, eu não corro contra carros finões. E sim, contra carros que participam da competição mundial, da corrida mundial. Tem vários dos carros que nós conhecemos, principalmente lá da série de carros rápidos como o Relâmpago. Eu vi ali que o Shu Todoroki está aqui. Vi que a Carla Veloso está aqui em segundo lugar. Carai, a Carla Veloso não dá sossego para mim. Ela fica me pressionando em todos os sentidos aqui na corrida. Vi que o Miguel Camino também está por aqui. Então, todos os carros, ou quase todos, estão aqui. Os carros do Grand Prix Mundial, alguma coisa nesse sentido. Quase todos estão aqui. Não está aqui, né? É claro, aquele personagem clássico. Ele é clássico, né? Francesco Bernoulli não está aqui. Relâmpago, o McQueen, não está aqui. Eu não lembro de ter visto aqui, pelo menos na largada, naquela peticília da largada. Eu não lembro de ter visto aqui o Max Cannell. Não sei. Pode ser que ele esteja, mas eu não estou lembrado agora. Mas, por hora, o que acontece? O Finn McMissile, que nem é um corredor de corrida de Grand Prix, ele é apenas um espião que ajuda a salvar o mundo. Só isso. Ele não é um corredor, mas ele está aqui agora demonstrando todo o seu valor e toda a sua habilidade. Aqui é uma partezinha que a gente tem que ter cuidado, porque esses containers caem. A gente tem que desviar. Olha o que eu vou fazer aqui. Peguei todos os tubos com um fluido maravilhoso, perto daqueles barris explosivos. No começo é fácil, né, galera? Está tudo muito tranquilo, tudo muito bem. As coisas tendem a ficar com mais dificuldade. Eu lembro que eu sofria quando eu jogava Carros 2 no Xbox 360. E detalhe, lá no Xbox 360 era em inglês que a gente jogava. Nada contra o inglês, até que eu arranho um pouquinho aí de inglês. Mas não dava para entender muito bem a história. Agora eu estou jogando no PC, tá? Com o controle do Xbox conectado. Estou jogando aqui no PC e o jogo está todo em português. O que vai facilitar o entendimento da história como um todo, beleza? Então acho que vai ficar legal para todos nós. Estou acelendo muito aqui, galera. Já estamos na volta... Nossa, eu ganhei muito alto aqui agora. Muito alto. Eu vou passar por aqui. Nós já estamos na volta 2, no total de 3. São 3 voltas aqui nessa corrida. Eu me atrapalhei um pouquinho aqui agora. Mas de boa, minha vantagem está bem considerável. Vou acelerar mais um pouco. Vou tentar aquele drift de novo. Para tentar pegar aquele estudo. É arriscado, é arriscado, mas eu arrisco mesmo. Beleza, já peguei a manha. Já peguei a manha. Ninguém para me pressionar lá. Como eu acho que... Olha, só lá agora que o carro virou lá atrás. Acho que é o Max Cannon que está ali, não é? Na fotinha. Às vezes eu olho os carros assim, galera. Dá um branco, acredita nisso? Dá um branco. Eu acho que é o Max Cannon, mas não tenho certeza não. É... Mas de qualquer forma, eu já estou na volta 3, acelerando por aqui. E é o seguinte, pessoal. Eu vou fazer essas duas corridas aqui em carros 2. Reinaugurando ou começando de novo essa série. E aí, nos nossos próximos episódios, a gente vai fazer outras corridas. Eu só quero dar um destaque para vocês. Que as nossas séries, todas elas... Reparem para vocês no nosso canal. Já que a gente tem vídeo todos os dias às 10 horas da manhã. As nossas séries, elas não demoram mais que uma semana para aparecer de novo. Então, eu estou gravando o Carros 2 agora. Daqui a uma semana, ou menos do que isso, vai ter outro episódio de Carros 2. Beleza, galera? Tem uma série que fica mais de uma semana sem aparecer aqui no canal. Isso vai ficar bem legal. A não ser a série que a gente não está fazendo mais, né? A gente não, né? Beleza, vamos lá então aqui, ó. Já estou na reta final. Eu curvo para cá, arriscando tudo. E sempre dá certo. E eu vou passar agora na linha de chegada com alegria. Total olho bravo. No fim, é que isso eu ganhei troféu de ouro aqui. A gente já tinha ganhado troféu de ouro. Olha a Carla Veloso aqui. Ficou em último. Era o Max Cano mesmo. Max Cano, Miguel Camino, Jeff Corvette, Chuto Dorock, Nigel Gersley, Raul Mijerro também. E a Carla Veloso foi a última. O Raul também chama Raul Saroulli, né? Desbloqueamos um carro de... Uma corrida de combate. Um novo modo de corrida. Foi o novo modelo de corrida. Um novo circuito, a corrida de vista. Tudo isso a gente desbloqueou agora. Um novo circuito, corrida de 15. Maravilha, maravilha. Uma corrida na plataforma, que a gente desbloqueou também. Corrida dos canos. Nossa, quanta coisa a gente conseguiu desbloquear aqui. E é isso aí. Eu vou sair lá para o menu principal, galera, para a gente poder fazer as considerações finais, beleza? Tem certeza que quer desistir? Sim. Não, desistir não. Eu quero voltar para o menu principal. É isso. Vamos lá. Espera carregar. Beleza, voltamos. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu espero que vocês tenham curtido. Só dar uma olhadinha aqui que a gente já ganhou o troféu de ouro nessa, nessa aqui. Bem-vindo à Academia da... Obrigado, Fim. Acabei de correr com você. Tem muitas outras fins para a gente poder desbloquear ainda. E eu espero que vocês tenham curtido esse episódio de Carros 2. Se gostaram, já sabem, deixem um like, compartilhem o vídeo, fale do canal para os seus amigos. E caso você que esteja assistindo não seja inscrito, clique no botão de se inscrever. Não custa nada e ajuda muito o canal. A gente vai se ver no nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos. E eu fui. Até a próxima.